O ex-aluno da Escola Visconde de Cairu, Rafael Toshiaki Kanayama, esteve visitando ex-professores e atuais alunos para contar seu histórico escolar. O ex-aluno Rafael Toshiaki Kanayama esteve visitando a Escola Visconde de Cairu, onde estudou do pré-primário até o nono ano do ensino fundamental. O vice-presidente Jorge Gonda e a coordenadora Patrícia acompanharam Rafael nas visitas às salas de aula. Ao TV Nikkei, Rafael falou sobre sua trajetória escolar. Boa tarde, meu nome é Rafael Toshiaki Kanayama, tenho 21 anos, ex-aluno aqui da Escola Visconde de Cairu. Atualmente eu estou na Escola Naval, vou formar este ano para me tornar oficial da Maria do Brasil. Eu estudei aqui na Escola Visconde de Cairu desde o Jardim 1, eu fui até o nono ano, nunca tive outra escola. E após eu me formar aqui, eu fui para o Instituto Federal. Juntamente com o preparatório do Instituto Iaçuda, eu consegui passar para a prova do ensino médio do Colégio Naval. Graças a todo o apoio da minha família, dos meus amigos, eu consegui chegar onde eu estou hoje. E eu pretendo, depois de formar, depois da viagem de ouro, que a gente passa de 10 a 12 países, eu pretendo ir para Ladário, que é o 6º Distrito Naval, e depois me especializar na área de SAR, que é salvamento de resgate e salvaguardando a vida no mar. A Escola Visconde de Cairu oferece qualidade de ensino a todos os seus alunos. Mais informações pelo WhatsApp 99937-0536. A Escola Visconde de Cairu